Hum, goste do dublador de Araki? Sim! Máiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hehehehe! Ah? Quem será nessa bagaça? Hum, hum, hum... Não tô vendo ninguém. Parece que é uma Joaninha de anteninhas amarela. Quem é você, garota? Hã? Eu sou a neta do Bolsonaro. Você é neta do Bolsonaro? Você veio da onde? Eu vim do Brasil, Brasília. Meu avô dará um cargo pra você. Oh, o presidente vai me dar um emprego. Uh, mas isso é uma grande honra pra mim. Hum, e por acaso meu cachorrinho vai ganhar um emprego no Senado também? Sim, vai ganhar. Hum, vocês são meus amigos tão garantidos. Vocês vão ser felizes. Ah, mas vai ter que trabalhar todo dia, hein? Não. Eu não quero trabalhar todo dia. Não vai precisar. É só um dia na semana. E aí, o que achou do vídeo? Não gostou? Ah, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva. Deixe seu like, comente, compartilhe. Portanto, um dublador de Araque. Eu te agradeço. auch, se você gostou. É só um espírito que tal totalmenteira. É até hoje. Então, eu vou ver aqui. Mas 15, inherited rato. É sabe se você gostou que standpoints. A pedido, não sei lá, eu vou tentar. Imato como uma pausa, não sei lá.